Bom gente, hoje no A Casa Sua chegou a minha vez de saber quais os procedimentos eu poderia fazer com a toxina botolínica. Você aí de casa, tá pensando que esse método analisa só aqui, né? Só o roxinho. Calma, olha só o que o Dr. Calil Marão vai explicar pra você. Vocês, olha, o nosso encontro hoje com o Dr. Calil Marão tá diferente, viu? Hoje quem vai fazer uma avaliação sabe quem é? A apresentadora aqui, Mari Verdan. Doutor já está aqui, doutor. E aí, como que vai ser os primeiros procedimentos? Bom, vamos lá. Primeiro a gente vai fazer uma análise sua, então serão feitas algumas perguntas na anamnese pra saber um pouquinho da sua vida, como que você faz, como que são seus hábitos, pra que a gente entenda como que o seu rosto chegou no que ele é hoje. Porque ao longo da nossa vida, o nosso rosto ele vai modificando. Entendendo o teu histórico, eu posso iniciar o teu tratamento. Bora começar então, porque olha, de início, doutor, eu só queria assim, ó, um Botox aqui nessa testa que tá precisando. O senhor tá vendo, né? Mas tudo que o senhor falar que vai ficar bonito, eu topo. Bora começar? Bora. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é uma análise postural no paciente. Isso daí, infelizmente, o dentista, ele fica muito cabeça e pescoço na maioria das vezes, e ele esquece que tem todo um corpo que tá contando pra ele o que aconteceu. Todas as nossas alterações de simetria de ombro, de joelho, de ilíaco, elas estão geralmente referidas na parte dentária. E as alterações de rosto também, como a altura de sobrancelha, entre outras. Então, Mari, deixa eu virar você um pouquinho. Primeira coisa que a gente vai analisar é a altura de ombro da paciente. A Mari, ela veio com esse bojinho hoje, então tá um pouquinho difícil da gente ver. Mas a gente nota aqui uma diferença pequena de altura e uma leve curvatura diferente aqui nessa região do ventre dela. Então, esse ladinho, ele é um pouco mais curvado que esse. Isso denota que ela possivelmente tem um pouquinho de escoliose e isso vai gerar uma alteração também da altura dos joelhos. Então, ela vai provavelmente ter alguma situação aqui que a gente vai prevenir através do botox para do xismo ou de alguma alteração de posicionamento dentário, mas pra isso é necessário um complemento da anamnese, das perguntinhas que eu vou fazer pra ela depois. Vira um pouquinho de frente, Mari. Posteriormente a isso, nós vamos fazer a análise de dor. Então, Mari, dói aqui? Dói aqui? Dói aqui? Dói? Dói? Maravilha, ela não tem dores, então possivelmente ela não tem nenhum tipo de problema tensional. Então, há uma possibilidade aí da gente já descartar o bruxismo nessa questão. Mari, você tem dor de cabeça com frequência? Sem dor de cabeça? Dorme bem? Não sonha muito? Não. Não acorda pra fazer xixi? Não. Ok, ela não tem praticamente nenhum sintoma do bruxismo. Deixa eu dar uma olhadinha dentro da sua boca, Mari. Vira um pouquinho pra mim. Pode fechar. Existe uma linha que a gente chama de linha alba, que é uma linhazinha branca por dentro da boca, que geralmente a pessoa que tem bruxismo tem. A Mari tem bem pouquinho, mas isso não pode denotar que ela tem aí a questão do bruxismo, porque essa marca ela tá muito fininha. Então, talvez é um hábito de sucção noturna que é muito comum. Dei uma analisada nos dentinhos dela. Existem alguns posicionamentos um pouquinho fora, tá, Mari? Isso daí a gente vai compensar agora dentro da harmonização. E agora que a gente analisou a parte interna da boca, análise postural do paciente, fez a anamnese, aí sim a gente vai olhar o rosto do paciente pra que a gente entregue sempre o melhor. A Mari falou que o que tá incomodando ela é a região da testa. Levanta a testa bem forte, Mari. Então nós vemos algumas ruguinhas aqui, 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 mais na parte externa do rosto. Possivelmente ela não tenha musculatura muito desenvolvida nessa parte central, o que é muito bom. Você provavelmente não terá rugas aqui nem na sua velhice. Mesmo assim, já está indicado o início aí do procedimento do Botox aqui na região superior, pra que não se marque a pele. Agora junta a sobrancelha bem forte. Aqui nós temos uma potência maior. Então precisamos fazer o desligamento muscular dessa área pra que não venha vincar aqui de maneira definitiva. Relaxa. Agora você vai fazer pra mim o rosto de cheirinho ruim. Ó, bunny lines, que são essas marquinhas laterais do nariz, pode relaxar pra não marcar o rostinho. Então a gente aplica Botox em toda essa região, ou toxina botulínica de outra marca de preferência. E relaxa essa musculatura pra que ela não consiga fazer esses movimentos e não marque. E o último movimento da parte da toxina botulínica é o sorriso. Sorri bem forte, aperta bem os olhos. Nós vemos marquinhas relativamente leves, que vão ser com certeza melhoradas através da aplicação da toxina botulínica. Tem algo mais que incomode, Mari? Não, doutor. Maravilha. Existe uma análise mais completa, que a gente vai fazer aqui no consultório com a Mari depois, pra ver outras situações que serão melhoradas com ácido hialurônico, ou com fios de sustentação, ou com bichectomia, com lipo, com ajustes de pele. Mas é um assunto aí pra mais ou menos uma hora, que é o tempo geralmente que eu gasto com o meu paciente aqui na primeira avaliação. De meia hora a uma hora. Certo, doutor. Feito essa avaliação, vamos supor que eu queira começar pelo procedimento do Botox. Eu posso escolher? Ou o senhor fala assim, olha, não, Marina, tem que ser por esse procedimento aqui? Na maioria dos procedimentos o paciente pode escolher. Só que eu vou orientar. Eu vou falar pra você, olha, por exemplo, a pessoa às vezes tem um vinco na testa muito profundo. E esse vinco, quando já tá marcado, por exemplo, a pessoa tá relaxada e mesmo assim fica o vinco, então eu vou orientar ela, olha, precisa fazer o Botox primeiro, pra que ela não continue com esse movimento, e depois ela vai fazer o preenchimento de glabela. Por quê? Se ela entrar com o preenchimento de glabela direto, e não fizer o travamento muscular, essa continuidade do movimento muscular vai destruir o procedimento que eu fiz. Então aí nesse caso, seria entre aspas obrigatório, mas ainda assim, eu deixo na mão do paciente, eu explico, eu ensino, e o paciente toma a decisão final, afinal, o rosto dele. Sim. Então eu respeito a decisão do paciente, mas eu dou toda a orientação. O paciente, ele tem uma aula quando ele vem aqui, ele sai quase sabendo fazer. Olha! Pra que ele realmente entenda e tenha consciência do que ele tá fazendo, isso é muito importante. Isso é muito importante, inclusive a gente fala harmonização facial, né? Ninguém imagina que você vai fazer todo esse procedimento corporal, né? A maioria dos profissionais, infelizmente, não analisam. Isso é uma das coisas que a gente passa no nosso curso. A gente dá o curso de harmonização e a gente explica. Pessoal, tem que fazer análise completa. O ser humano não é só cabeça. Ele tem um corpo que tá referido, toda a estrutura da mastigação dele, refere no corpo inteiro. Uma orelha diferente da outra, geralmente, é culpa da mastigação. Gente, então tá certo. Eu já fiz aqui o início da minha análise, né, doutor? Eu continuo aqui com o doutor. Mas você que tá aí em casa, vem até a clínica aqui do doutor Caril Marão e faça também sua avaliação, não é mesmo, doutor? É isso aí. Te espero aqui. Tchau, tchau. E aí